Fala pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal LevelChange, meu nome é Claudio Fonseca, eu sou piloto real, atualmente eu voo Boeing 777 e nessa série nós estamos falando sobre os procedimentos normais do Boeing 737-NG, aeronave que eu também já voei na vida real. Nós acabamos de chegar na posição de parada, nós terminamos o nosso táxi, como vocês podem acompanhar no vídeo anterior aqui no canal e hoje nós vamos realizar agora o procedimento de corte dos motores. Vocês sabem, sempre tem um documento, vocês podem fazer o documento ou melhor, o download desse documento através do link na descrição do vídeo e eu digo para vocês então que hoje nós vamos falar sobre o procedimento de corte dos motores, o Shutdown Procedure. E a gente começa o procedimento de corte dos motores após o procedimento de táxi estar completo. Terminando o táxi, independente de quem estava taxiando, a partir desse momento nós não temos mais ações divididas entre Pilot Flying e Pilot Monitoring. Nós temos novamente as funções de comandante e copiloto e primeiro oficial, tá? No 737, como vocês já sabem, eu venho dizendo para vocês, normalmente o comandante faz o táxi porque não existe tiller do lado direito, não existe comando do trem de pouso de nariz, além de 7 graus pelo lado direito da aeronave, apenas através do lado esquerdo. Então normalmente é o comandante que está taxiando, ele se transforma em Pilot Flying novamente, caso o copiloto tenha sido Pilot Flying durante o voo, ele se transforma novamente em Pilot Flying quando a aeronave atinge a velocidade de táxi e realiza o táxi como Pilot Flying até chegar na posição de parada. Existe uma recomendação, na verdade ela é do fabricante do motor, que a gente não deve usar potência acima daquelas usada para operação de táxi, por volta de 40% de N1 é mais do que suficiente para você taxiar com o 737. E você, a partir do momento em que você não usa potência acima de 40%, você deve manter esses motores funcionando por ao menos 3 minutos, tá? Então normalmente você pousa, você aplica os reversores, quando você reduz esses reversores novamente para a idle, é um momento então que o motor não está mais operando num regime alto, a partir daí você tem que contar 3 minutos, é recomendação para que você corte esses motores, tá? Se você não puder esperar 3 minutos, é recomendado no mínimo 1, tá? E se você depois desses 3 minutos tiver que usar muita potência, novamente, é recomendado que após esses 3 minutos, se você usou uma certa potência nesse motor, que você estenda esse período por até, por ao menos mais 1 minuto, tá? A ideia é que você resfrie um pouco esse motor antes de cortá-lo, tá? A partir do momento em que a gente táxiou aqui, já deu mais do que 3 minutos, o comandante então ajusta o parking brake ou se foi o copiloto que terminou o táxi, confirma que esse parking brake então está aplicado, tá? O que é importante que ele verifique que a luz de aviso do parking brake está iluminada, tá? O parking brake em si faz parte do final do procedimento de táxi, mas como a gente acabou de parar a nossa aeronave nessa posição, eu vou lá para dentro da aeronave, o comandante acabou de parar essa aeronave então e aplica o parking brake, verifica ali que a luz está iluminada. Depois disso, vem um item muito importante do primeiro oficial, do copiloto, ele tem que estabelecer a fonte elétrica, tá? E existem duas opções, hoje no nosso caso nós vamos utilizar o APU, mas existe também a opção que eu vou colocar aqui embaixo para vocês de fonte externa, caso você não tenha APU, precise usar uma fonte externa, então você precisa parar a sua aeronave, aplicar o parking brake, aguardar a manutenção, colocar aí essa fonte externa para que você consiga colocar essa fonte externa, o que a gente chama colocar na barra, ou seja, para que essa fonte externa passe a fornecer energia elétrica para a sua aeronave. Não é o caso de hoje, nós vamos utilizar o APU, então a primeira coisa que a gente verifica é se a luz APU Generator Off Bus está iluminado e depois ambos os switches dos geradores do APU para a posição ON e é importante que a gente verifique que a luz source off, ambas as luzes source off, elas permaneçam apagadas, tá? Garantindo então que a gente tem energia elétrica na aeronave. Então nós vamos para dentro da aeronave, o copiloto lá do seu lado vai então olhar para o overhead, hoje é o APU, a indicação ali de Gen Off Bus está acesa, então os dois geradores, os dois switches dos geradores do APU 1 e 2 para a posição ON e verifica que ambas as luzes source off, que estão logo acima do Gen Off Bus aqui, continuam apagadas. Feito isso, tá? O comandante então pode cortar os motores através das Engine Start Levers. Vamos lá para dentro da aeronave, aqui do lado do comandante, então o comandante verificou e o copiloto colocou o APU na barra e aqui através das Engine Start Levers coloca a 2 e a 1 ou a 1 e a 2, não importa a ordem para a posição cutoff. Feito isso, existe uma situação em que talvez você tenha que terminar o táxi em uma posição que não é a posição final de parada, tá? Se esse for o caso, você vai seguir os procedimentos para reboque da aeronave assim como a gente realizou antes do nosso voo, tá? Então se o reboque for necessário, estabelece comunicação com o pessoal de solo, confirma que eles colocam o pino que remove a pressão hidráulica do trem de pouso de nariz, para que o trem de pouso de nariz possa ser movimentado livremente pelo carro de reboque e aí vai colocar ou retirar o parking brake de acordo com esse pessoal de solo, tá? Então isso apenas se necessário. Hoje a gente não precisa então rebocar essa aeronave, nós já estamos na posição final de parada, nós não precisamos realizar esses itens. Essa é a condição mais normal do dia a dia. Então depois do corte do motor, o mais normal é que o copiloto então desligue as bombas de combustível e verifique que as luzes do tanque central de low pressure estão apagadas e verifique que as luzes de low pressure do tanque principal estão iluminadas, tá? Aquela mesma nota lá do procedimento preliminar, caso você tenha o APU funcionando, que é o nosso caso hoje, mantenha uma bomba de combustível ligada para estender a vida útil da unidade de controle do APU, tá? Que bomba eu vou ligar? Normalmente uma bomba do tanque de combustível do lado esquerdo, tá? Novamente, se não sabe qual ligar, volta lá para o procedimento pré-voo. O mesmo que a gente comentou lá serve para essa fase, incluindo a indicação para você não operar uma bomba do tanque central, caso você não fique no flight deck, ou seja, caso não tenha um piloto ou um mecânico lá no flight deck, as bombas do tanque central não devem ser utilizadas, tá? Então nós vamos lá para dentro da aeronave, o copiloto aqui desse lado então vai desligar as bombas de combustível. A ideia é desligar todas como está agora, tá? Desculpa, aqui eu liguei as bombas do tanque central, né? Erro meu, então vai desligar todas as bombas todas elas para cima, verificar que as luzes de low pressure do tanque central então estão apagadas e dos tanques principais elas estão acesas. Como nós temos o APU, uma dessas bombas aqui você deixaria ligada, tá? Não precisaria nem ter desligado como eu fiz, tá? Então essa é a condição normal que você pega a aeronave nesse momento e aí você desliga essas três bombas, mantendo as bombas centrais desligadas, tá? E uma bomba dos tanques principais ligadas, ligada para o APU. Na sequência, o aviso de atar cintos é desligado, eu apenas vou trocar aqui a cor para ficar de acordo com o nosso padrão. Então o aviso de atar cintos, então ele é desligado. Vamos lá para cima e vamos desligar o aviso de atar cintos. Fastenbelts para off. Próximo item que a gente tem é o wing anti-ice e engine anti-ice, tá? Nesse momento você desliga os dois ou confirma que eles estão desligados. Tanto o switch do wing anti-ice como os dois switches do engine anti-ice, tá? Esses switches estão um pouquinho aqui para cima. Eu vou usar essa câmera aqui que fica mais fácil, né? Os engine anti-ice já estão em off nesse caso. Na sequência, as bombas elétricas hidráulicas para a posição off, tá? E verificar então que a luz de low pressure, ela vai se acender das bombas elétricas hidráulicas, tá? Elétrica 2 e elétrica 1 para a posição off e a luz de low pressure tem que acender indicando que elas estão desligadas. Depois, nosso ar-condicionado, air conditioning packs para a posição alto. Então, air conditioning packs estão na posição alto. Na sequência, a isolation valve para a posição open. Isolation valve para a posição open. E aí você vai verificar, desculpa, engine bleed air switches na posição on. Engine bleed air switches ambos estão na posição on. E agora tem uma situação. A nossa situação hoje é o APU está ligado. Como o APU está ligado, APU bleed air switch a gente coloca em on e verifica que a luz dual bleed ela se acende. Então, vamos lá na aeronave. APU bleed para on e a luz dual bleed ela se acende. Se o APU estivesse desligado, iria manter a APU bleed em off e a luz dual bleed ela está apagada. Depois disso, luz anti-colisão, posição off. Luz anti-colisão para a posição off. Eu não fiz aqui os itens do after landing, né? Esqueci aqui do engine start switch. Mas então, agora é importante a nossa anti-colisão light na posição off. Depois, os fly director switches na posição off. Fly director switches, se o comandante ainda não desligou o seu lado, você pode desligar o seu lado. EFB, nós não temos EFB aqui no 737 da PMDG, mas você fecharia o voo. E transponder mode selector para a posição stand-by. O transponder mode selector está aqui embaixo, posição stand-by. Normalmente, também com a indicação de 2000. O 2000, regra do país. Se tiver em outro país que tem um outro código transponder, você coloca ele na posição relevante dos regulamentos de tráfego aéreo. Enquanto o copiloto está fazendo todos esses itens, após desligar os motores, após colocar as engine start levers na posição off, o comandante vai desligar os fly directors e também vai fechar o seu voo lá no EFB. Então, o comandante aqui desse lado precisa vir aqui e desligar o fly director. Normalmente, ele já desliga os dois, tá? Da mesma forma que ele ligou os dois no pre-flight, normalmente ele desliga os dois no shutdown procedure, tá? Aí agora existe uma situação. O que é mais normal é que você use os wheel shocks, ou seja, os nossos calços, tá? É mais normal que calços sejam utilizados. Tá? Então, o pessoal está lá colocando os calços na aeronave. Quando eles terminam, eles vêm e normalmente nos chamam através do interfone. Então, a gente estabelece comunicação com o pessoal de solo e a gente confirma que os calços estão no lugar. Quando os calços estão no lugar, aí a gente remove o parking brake, ou melhor, o comandante remove o parking brake e verifica lá que a luz vermelha está apagada, dizendo que o parking brake, então, foi removido. Para que a gente coloque parking brake, tá? Isso é uma questão do simulador, desculpa, para que a gente coloque calço, o pessoal faz isso na vida real sem o comandante pedir, mas aqui no simulador a gente precisa fazer isso através aqui do menu da PMDG. Então, nós vamos em FX Sections, Ground Services e Wheel shocks a gente vai colocar como set, tá? E aí, agora, se a gente for lá fora, vou colocar aqui lá fora para vocês, vocês vão ver, então, que a gente está com calços aqui já colocados no nosso trem de pouso. Sendo assim, a gente está com os calços colocados, a gente pode remover o parking brake e verificar que a luz apaga. A luz apagou, tá? Você removeu o parking brake, pede pelo Shutdown Checklist e o copiloto, então, lê o Shutdown Checklist. Obviamente, caso você mantenha o parking brake ligado, tá? Isso não é necessário que você tire o parking brake, se não tiver calço, você tem que manter o parking brake selecionado. E aí, logo após o copiloto colocar o transponder na posição Standby, o comandante já pede, então, pelo Shutdown Checklist. Essa questão aqui do parking brake é a mesma coisa que a questão aqui do reboque. Se não é necessário, você pula esse item e, nesse caso, vai direto para o Shutdown Checklist. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o procedimento de corte dos motores no Boeing 737NG. Gostou? Deixe o seu like, compartilhe com os seus amigos e não se esqueça de se inscrever no canal. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.